Oi gente, tudo bem? Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se você tinha algum mau hábito que gostaria de eliminar na sua vida e eu recebi muitas respostas falando que o pior hábito é o vício em celular. Eu decidi gravar um vídeo sobre este mau hábito porque eu sei que isso é causa de muita procrastinação por aí e é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, afinal todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo usa as redes sociais e a gente vai ver então como se livrar deste vício em celular e em redes sociais. O primeiro passo que já foi dado pelas pessoas que responderam a minha enquete é reconhecer que você está usando o celular de forma excessiva que isso está te prejudicando e está se tornando um mau hábito na sua vida porque muitas pessoas podem pensar, ah, eu também uso o celular, fico em rede social, mas não acho que é em excesso e por isso eu vou deixar aqui algumas perguntas para ver se você se identifica para a gente ver se você está usando o celular de forma excessiva ou não. A primeira pergunta é se você, quando fica com um tempinho livre, sabe, quando você está em uma fila de espera ou quando você não está sem nada para fazer, a primeira coisa que você pensa é sempre pegar o celular dar uma conferida nas redes sociais e etc. A segunda coisa é quando você vai dormir, a sua última atitude do dia é olhar o celular, é rolar o feed até você ver todas as atualizações no seu feed você não suporta ver uma bolinha de stories sem assistir e precisa assistir de todo mundo que você segue? Esses são alguns indícios de que sempre quando você tiver um tempinho você consulta o celular e isso, gente, ao longo do dia, esse pouquinho em pouquinho no final a gente fica muito tempo. E o primeiro passo é você reconhecer então que você não faz outra atividade além do uso do celular. Se você tem um tempo livre, você usa o celular. Se você está entediado, você usa o celular. Se você vai dormir, você usa o celular. Ou seja, é um ciclo que não tem fim. E isso significa que quem deve controlar esse tempo que você passa é você. Quando você reconhece que você passa um tempo excessivo no celular é nesse momento que você tem o poder em suas mãos para mudar este hábito. Outra coisa importante que eu queria falar sobre o vício no celular é que hoje em dia nós temos duas fobias que já estão ligadas ao uso excessivo das redes sociais e do celular. Uma delas se chama nomofobia, que é a agonia de estar sem um aparelho celular ou sem um computador, por exemplo. Sabe aqueles momentos que você bate sem a mão no bolso e não sente o celular e já fica desesperado? Imagina sentir isso todas as vezes que você não está com o celular na sua mão ou que você não tem acesso ao celular ou à internet, no caso. A nomofobia é uma fobia de quem não consegue se desgrudar do celular. E ela tem vários sintomas, né? Talvez você ainda não chegou no estado da nomofobia, mas os seus comportamentos podem te levar a desenvolver essa fobia de ficar sem o celular. E a segunda fobia também tem a sigla FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. E é aquela sensação de que você não pode sair do celular até ver todas as bolinhas dos stories de quem você segue. É a sensação de não querer perder nada. Só que lembre-se, a todo momento tem gente postando foto nova, postando stories novos. Ou seja, sempre você vai perder alguma coisa porque sempre tem novos conteúdos nas redes sociais. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar o celular, que você não deve assistir vídeos no YouTube. O problema é quando esse comportamento se torna tão automático que você nem percebe que você passou meia hora ou uma hora só vendo coisas aleatórias nas redes sociais ou então com o celular, abrindo, fechando aplicativo, abrindo joguinho, abrindo Instagram, abrindo Facebook. A minha primeira dica para você começar a se livrar do vício no celular e nas redes sociais é que você faça um detox no seu celular. E esse detox vai começar pelas notificações. Gente, as redes sociais usam muitos algoritmos para manter você dentro daquela rede. Ou seja, aquela bolinha piscando em cima do seu Instagram já é alguma coisa pensada para que você quando veja, clique e veja o que aquela bolinha significa. Fora a notificação quando vem fulano curtiu sua foto, fulano comentou. Tudo isso são ferramentas que as redes sociais usam para te manter lá dentro. Você precisa tirar essas notificações porque isso é um gatilho para que você clique e volte naquele hábito de continuar no celular. Quando você tira esse gatilho, você não vai mais clicar na notificação ou na bolinha para ver o que está acontecendo e automaticamente esse comportamento vai diminuir. Você só vai clicar no seu Facebook, no seu Instagram quando você sentir a necessidade de entrar para consultar, não quando qualquer coisa piscar na sua tela. A segunda parte desse detox é que você siga somente pessoas e páginas que te agregam. Às vezes a gente segue tanta gente aleatória no Facebook, no Instagram, que isso acaba até incomodando a gente. Aconteceu já com vocês, de vocês verem no feed do Instagram os stories de alguém e você fala assim, nossa, não gosto dessa pessoa. E por que você continua seguindo então? Por que você continua acompanhando o que ela faz, os stories que ela posta? Pare de seguir todo mundo que não te agrega, pare de ver vídeos de pessoas que não te inspiram, que não te motivam a ser alguém melhor. Comece pelo YouTube, pelo Instagram, tirar essas pessoas do seu feed. Eu sei que o Facebook às vezes é um lugar mais difícil porque às vezes você tem muita gente que você conhece, da sua escola, da sua faculdade, da sua cidade. E eu mesma percebi que eu passava muito tempo vendo esses conteúdos dessas pessoas, mas que não me agregavam em inspiração e motivação. Só era para saber o que elas estavam fazendo da vida delas. E foi aí que eu tomei a decisão também de parar de usar o Facebook, porque eu não queria seguir as pessoas só para ver o que estava acontecendo na vida delas. Eu queria acompanhar pessoas que me motivassem, me inspirassem a ser uma pessoa melhor. Então faça esse detox também, não estou falando que é para você também escolher o Facebook, mas dá uma analisada no motivo, no por que você segue essas pessoas que estão na rede social e qual é o conteúdo que você está consumindo nas suas redes sociais também. A próxima dica em relação ao detox no seu celular é para que você tire da sua página inicial todos os ícones de redes sociais. Na minha página inicial mesmo fica só o horário assim em cima junto com o clima do dia e um box com o versículo bíblico do dia, que é do aplicativo YouVersion. E só, eu não deixo nenhuma rede social na minha página inicial, porque é óbvio, se você deixar esses aplicativos logo à sua vista, assim que você desbloqueia o celular, automaticamente se tiver uma bolinha ali com alguma coisa que você perdeu, você vai clicando nelas automaticamente. Então se eu quero entrar no Instagram, por exemplo, eu tenho que abrir o menu do celular, entrar na pastinha de redes sociais, porque eu também deixo tudo separado em pastinha, e aí sim eu clico no Instagram. Permita fazer isso aqui, só esse trabalho de você ter que entrar no menu, seu cérebro já pensa sobre o que você vai fazer naquela hora. E a última parte desse detox é pra você excluir aplicativos que você não utiliza. Faz uma link nesses aplicativos, redes sociais que você não usa, como eu falei no meu caso, que era o Facebook, também não tenho mais, fotos da sua galeria, músicas que você não goste. Mantenha no seu celular somente coisas que te agregam no geral, não só nas redes sociais. Depois de fazer esse detox no seu celular e nas suas redes sociais, você vai baixar aplicativos que te ajudem a manter o seu foco e concentração. Eu uso hoje em dia o Forest e o Tide, que são dois aplicativos que você coloca um tempo ali determinado, que você vai se concentrar, e ele fica contando esse tempo até que você conclua aquele tempo que você determinou. E o Forest, ele é muito legal porque ele trabalha com reforço, gente. E no ciclo de um hábito, o reforço sempre é muito importante. Quando você entra no Forest e você coloca, sei lá, meia hora que você quer se concentrar, ele vai criando uma florestinha. Se você parar esse tempo antes dos 30 minutos terminarem, a sua árvore, ela morre porque você não concluiu esse tempo. Ou seja, você sempre vai ficar estimulado a se concentrar os 30 minutos para que a sua árvore fique bonita. E o outro aplicativo é o Tide, que funciona da mesma forma. Você coloca um tempo determinado, e ele também tem um fundo musical, que você pode colocar de chuva, ou uma musiquinha tranquila, para você se concentrar melhor nesse tempo de foco. A minha próxima dica é que você reflita sobre todos os momentos que você está com o celular. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas várias vezes eu estava com muito sono, mas eu não conseguia parar de ver vídeos no YouTube, ou de ficar no Instagram, porque eles mexem com a gente, eles só colocam conteúdos que a gente se interessa. Então, antes de você dormir, tenta mudar o seu hábito. Ao invés de você pegar o celular e entrar em rede social, tenta, sei lá, ler algum livro, e de manhã também. Acordou? Vai escovar os dentes, lava o rosto, assim. O problema é quando esse comportamento se estende a ponto de você perder a sua manhã porque você ficou no celular e não fazia aquilo que você precisava fazer. Então, troque esses comportamentos por outros hábitos matinais e noturnos para também ajudar você a se livrar desse vício logo pela manhã ou antes de dormir. Aí você pode me perguntar, mas então o que eu vou fazer no meu tempo livre, por exemplo? Ah, hoje eu não tenho que trabalhar, não tenho que estudar no final de semana. Bom, você pode fazer várias outras coisas ligadas ao seu desenvolvimento pessoal. Você pode ler mais livros, você pode aprender um novo instrumento musical, desenvolver alguma habilidade que você jura que você não tem tempo, mas que se você prestar atenção e diminuir o tempo no seu celular, você vai ver que você tem sim um tempinho disponível para se dedicar a isso. Use esse tempo livre com sabedoria e de forma consciente. Você não está perdendo nada se você não olhar o seu Instagram por um dia ou dois dias. E por último, eu queria te falar que usar o celular não é um problema. Você pode usar o celular e as redes sociais para muitas coisas boas. É o modo como a gente utiliza isso e às vezes perde o controle, deixa que essas coisas dominem a gente. Então, a chave desse vídeo, o objetivo, é que você não fique refém dos algoritmos do Facebook, dos algoritmos do Instagram e que isso não controle o seu dia e não consuma o seu tempo. Essas são as minhas dicas para que você use o celular de forma consciente e se livre do vício nas redes sociais e no celular também. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu gostei nesse vídeo porque é muito importante. E comenta aí embaixo se você vai aplicar no seu dia a dia e qual é a sua dificuldade em relação a esse vício no celular e nas redes sociais, tá bom? Me siga lá no Instagram também, se você não segue ainda, é sabrina.adriane. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.